Agora que o embargo caiu, eu posso falar pra vocês com muita alegria que sim, pessoal, eu já testei uma versão de Raybon 6 Extraction, o novo jogo da Ubisoft que tá chegando aí, né? E eu quero trazer, né, pra vocês o meu primeiro gameplay, como é que foi, quero mostrar, então fiquem ligados, eu espero que vocês vejam tudo e curtam também. Fala, fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Espero que vocês estejam todos bem, né? Graças a Deus comigo tá tudo jóia, nossa, quase enrolei a língua agora no início, mas só alegria, mano. Pessoal, como eu falei pra vocês, eu pude testar a convite da Ubisoft, né, numa sessão fechada, o novo jogo que está pra sair agora, Raybon 6 Extraction. Eu nunca, né, eu joguei Raybon 6, o Siege, né? Eu era fã lá dos antigos, o Vegas e tal, e depois eu nunca mais peguei na franquia e tal. Confesso pra vocês que eu tô maravilhado, porque a graça do negócio é jogar no co-op. Eu vou falar mais em detalhes da análise e tal, mas na análise, mas nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o meu gameplay, tá? Um, dois, né? Foram várias sessões e tal, mas aqui vocês vão ver uma missão completa, onde eu fiz com o Marinho Pablo e o Marinho Cris. Beijo, meus lindos, obrigado pelo co-op, que vocês me carregaram o tempo todo, vocês são zica pra caramba. E muito obrigado mais uma vez a Ubisoft pela oportunidade, né? Nós fizemos o teste aqui de casa mesmo, tá, pessoal? Naquele esquema que a Ubisoft faz, eles montam um servidor, nós acessamos remotamente. E o negócio é tão fluido, cara, é tão incrível, que realmente a sensação que a gente tem é de estar jogando nativamente do próprio PC de casa, pra vocês terem uma ideia da fluidez, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que vocês gostem, comentem aí. Fiquem com um dos meus gameplays de Raybon 6 Extraction. Lembrando, pessoal, que essa é uma versão de teste, né? Uma versão beta, não é a versão final do jogo. Só bora. Alguém tem, alguém tem drone, então? Eu tenho, eu tenho. Acredito que já tá marcado o... o cara que vocês precisam resgatar. Acredito que sim. O amarelo. Já tá, já tá, já tá, pessoal. É, a gente entra por aquela porta. Por esse arrombone aqui. É. Deixa, deixa... é o primeiro que ele tem... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem o stealth, né? Mas pode ser uma boa ideia usar o drone pra ver se tem inimigos ao redor. Exatamente. Tá, ok, eu vou esperar o drone. Ninho não tem nada. Beleza, deixa comigo. Cara, é uma mina. É tipo uma mina. É o maior subterrâneozão, né? Galera, tá de boa. Tá. Não tem inimigo nenhum. Pera aí. Nossa, tá de boa, tá de boa. Tem que ter um ninho... Tem um ninho aonde? Embaixo da escada? Aqui atrás de vocês, 06. Ele tá embaixo de você. Tá embaixo de você. Mas de boa, não tem inimigo nenhum, cara. Você pode vir, pode vir comigo aqui, ó. Vem comigo. É, ignora o ninho, ignora o ninho. Pode ignorar, vem comigo, ó. Munição. Tem um ninho perto da saída. E um desse lado aqui. Pera aí, tem um... Nossa, inimigo, inimigo. Ó, inimigo tá bem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aí. Dá pra varar essa parede, se quiser tirar pela cabeça. Ah, dá pra tirar. Beleza. Matei um. Foi. Boa. E o outro tava bem atrás. Você varou a parede atrás? Gente, da hora. Galera, tá ali embaixo o objetivo, pelo jeito. Caraca, velho. É, pode deixar... É campo minado isso aqui. Mocó, hein. Mocó, mocó, mocó. Mas tem inimigo aí, mano. Atrás de você, ó. Desenho do outro lado, não vi ele. Bosta. Beleza, deixa eu detonar ali, ó. Beleza, mano. Beleza. Calma, calma, calma. Vamos devagar, galera. Galera, devagar. Ó, tem um... Ó, os caras tão aqui atrás, véi. Olha que merda. Vamos quebrar. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Ok. Um, dois, três. Vai. Foi. Primeiro foi o segundo. Foi. Tá, eu vou procurar o niño que está aqui. Tá, vamos detonar o... Não detona com tiro, não. Detona... Tenta detonar com... Na mão, né? É, é só chegar perto e... Ok, ok, ok. Peraí, peraí, peraí. Tem movimento, movimento. Dá um... Ó, ali em cima, ó. Beleza. Boa. Mano, o alvo está ali embaixo. Peraí. Deixa eu... Ó, eu estou vendo... Ó, eu estou vendo o alvo. Mas eu estou dando uma olhada a ver se não tem inimigo nenhum. Galera, vou mandar o drone. Vou mandar o drone, peraí. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo, mano. Ó, tem um ninho bem aqui embaixo. Ó, tem um ninho. Deixa eu ver aqui depois do ninho. Podem descer, não tem nada. Podem descer. Desçam devagar para detonar esse ninho. Tem um inimigo só. Ok. Tem só um inimigo lá dentro. É daqueles fraquinhos. Ok. Não consigo ver. Pode detonar ele. Pode detonar ele. Tá. Ok. Doce. Boa! Volte o alvo. É hora de ir embora. É hora de ir embora. Tá, escoltar até onde? Você está vendo aí o ponto? Eu não estou vendo. Eu acho que esse ponto de extracção... É onde eles conheceram. Abertura inicial. Sobe a escada. Quer que vai alguém na frente? Eu estou indo, estou indo. Esse não é o seu ponto. Não é não, isso. Estou com você. Foca só em proteger ela. Estou com você. Vambora. Para cima, para cima. Estou com você. Opa. Limpei aqui. Beleza, valeu. Vai subindo. Pode ir, mano. Pode ir. Agora sim, a gente vai para o servidor deles. E aí, vamos embora, vamos embora. Só que sobrou um. Obrigado. Havia um ninho aqui, não? Perto de cá, eu lembro. E aí, tem dois ninhos, mas eles estão em um andar de baixo. Ali, no teto, né? Tem razão. Ok, então vamos ao ponto. Vamos. É, para lá. Era perto lá de onde ela estava. Sim, sim, sim. Nossa, é aqui, ó. Vamos embora. É. Tem cura aí? Não, né? Você está com outro personagem. Munição, ó. Munição peguei. Mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, pessoal. Vamos embora. Aqui tem, é, react. Não tenho interessado em nada disso ainda. Mais munição. 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 Solve quase tudo. Mano, vem cá. Espera aí. Cadê você? Vem cá. Boa. Obrigado. Vamos aqui, essa outra coisa que a gente fez sorrimos, Nils, não? É, isso aí, mano. É o lance das colmeias, né? É aquele que deu ruim. As colmeias inativas. Isso. É as colmeias que a gente tinha que colocar o sensor nelas. Isso. Pera aí, deixa eu ir aqui para baixo, ó. Que faz? Ó, não tem inimigo. Tem só colmeia ali. Tem colmeia. Cara, só colmeia. Vamos embora. Tá. Vou abrir. Pode abrir. Abre, abaixa e vai. Ó. Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Para poner? Isso. Boa. Tem um inimigo do lado ali. Tô vendo, tô vendo. Boa. Morreu. Morreu. Próxima. Tem uma aqui, ó. Bem aqui. Opa, apareceu aqui. Vai lá. Plantou. Boa. Tem mais ali para frente, ó. Ó. Só aí, só aí, só aí. Aqui, aqui. Só aí, 04. Vai lá. Pera aí, pera aí. Isso. É uma mina aquele troço. No chão. Eu vi agora a hora que ela morreu. Beleza. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. 06. Tá aqui. Cadê você? Cadê você? 05. Tô aqui, ó. Tem duas aqui, ó. Tem duas, né? Aí, dá para abrir essa porta, será? Ó, eu vou abrir. Tem uma lá no alto. Ó, tem duas. Tem uma no chão. Devagar, devagar. Tem um bicho bem na frente dela, pera aí. Dá para ir. Ai, caramba. Ó, a mina. Cuidado, a mina. Gente, 5 de 5. Vai. Vai. Caraca. Foi. Boa, time. Caraca, mano. Deu bom para caramba. Esses podem ir embora. Já era. Cuidado, a mina atrás de vocês. Boa. Toque. Aqui. Você tem cura aí. Eu preciso de habilidade. Deixa comigo. Aqui, ó. Alguém está precisando? Você, você, você. Você. Você precisa. Eu estou de boa. Boa, hein? Eu estou de boa. Fica tranquilo comigo. Beleza. Albaí. Tem uns ninhão aqui, ó. Ei. Foi. O caminho é aqui, galera. Vamos embora. Um segundo. Há muito... Bora, bora, bora. Sem afobar, mano. Sem afobar. Faltou só um, hein? Ó, inimigo para... Oi? Faltou só um. Não é? Não vamos morrer na praia. Mano, você está morrendo de novo. Não, eu estou igual. Eu só tomei aquele tiro lá, aquela hora. Nasceu. Ó, peraí. Tem coisa aqui. Aqui em você. Peraí. Alguma coisa me pegou. Bate em mim. Bate em mim, alguém. Nossa. Aquilo ali te pegou. Galera, eu estou tudo craqueado aqui, ó. Aqui em... É. Se vocês puderem, se vocês conseguirem. Só me põe na caixa e termina a missão. Ué, ué, ué. Só que você tem que dar um pipoco nele ou umas porradas. Isso. Só me põe na caixa aí na frente e termina a missão. Vai até o fim. Acho que dá. Vambora. Quero ver o final. Eu não sei qual que é a próxima, mas vambora. É, mas vamo lá. Vamo lá ver. Pode ir, mano. Pode ir. Tô aqui com você. Pode ir. Nossa, que legal isso aqui. Beleza, beleza. A gente tem sete minutos. Vai... Nem isso. Vamo lá, Cris. Vambora. Cris tá bem louco, né? Também. Munição? Tô de boa? Tô de boa de munição. Ok. Vambora. Tô de boa de munição, mano. Tô de boa de munição. Tô de boa de munição, mano. Contato, contato. Aquele chatinho fica no chão, mano. Já foi? Foi. Beleza. Tô de boa de munição. Reloadando. Show. Vambora. Ah, vambora. Vou. Uou, uou, uou. Foi. Estou com 27. Já era. Tengo... Tengo dessas coisas amarelas. Por favor. Opa. Nossa senhora. Foi. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Médico aqui, ó. 06. Ó, tem mais aqui no... Foi. A perna. Vou potenciar minha saúde. Beleza. Pega a tecnologia... Ah, não. Essa não é... Essa não é a nossa habilidade. Isso é isso. É, mas beleza. De boa. Munição? Hum, vamos? Vambora. Vambora. É da arma. Biópsia. Pegar... Ah, esses caras aqui, ó. Já tamo aí. Já tamo nele, ó. Tem que dar facada. Sim. Pegou a granada? Isso. Pega ele por trás. Pega ele por trás. Boa. Ae, foi. O outro já tá ali, ó. O outro já tá por ali, mano. Vamos. É, ele tá... Tem um cara nojento em cima, ele tá lá no alto. Cara, eu vou mandar. Não, cara. Ah, eu vou tirar o ninho, desculpa. Não, não, não. Eu que fiz besteira. Não foi você, não. Ele tá vindo. Aí, ó. Só corre. Pega ele. Alguém. Foi. Não. Ae. Boa. Falta um, falta um. Falta um. É um goner. Pega o próximo. Alguém. Há algo aqui. O que é o meu toque? Ok. O que é o meu toque? Puta, caí, mano. Caí, mas você pode vir aqui. Peraí, eu acho que eu tenho... Puta, não tem, não tem. Ainda que não é isso, cara. Peraí, agora dá, agora dá. Vai lá. Valeu. Ok. Ufa. O cara tá ali, ó. Ele tá do outro lado do muro. Sim, sim. Tá invisível, Chris. Joga a granada de fumaça com a esquina, ou isso. Eu não vou jogar ele. Peraí que eu jogo a... Ninho, ninho. Joguei. Nossa, eu joguei a bomba. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui em mim. Cris, só vem. Só vem, Cris. Tá aqui em mim. Vai, vai, vai. Do time. Eu morri. Boa. Mas você conseguiu? Conseguiu? Conseguiu. Caraca, velho. Muito bom. É importante que eu completou a missão. Agora eu vou pra fé, mano. Cara, isso foi muito legal. Pois é, não pode morrer agora, hein. Só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai. Vai correndo, mano. Só vai. Não, desvia. Brincadeira, irmão. Ali, ó. A UFA. Aí, mano. Tem um ninho bem do seu lado. Caramba. Aê, caramba. Aê, não posso acreditar. A gente é fuma. Conseguiu. A gente salvou o time todo, olha aí. Muito bom, mano. Eee. Sucesso. Yeah. Muito bom, muito bom. Muito bom. O que é o time? Da hora esse do Alasca. Da hora, galera. Da hora. Bem. Tchau. 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 Obrigado.